Como melhorar o seu canto ajustando apenas a forma como você respira? Segurar a galopeira durante muito tempo é muito legal, mas controlar o fôlego e controlar o ar vai muito além disso. Se você fica sem fôlego durante uma música, se você perde a voz depois de cantar muito tempo, ou se você não tá conseguindo alcançar aquelas notas que você gostaria, fica no vídeo que eu vou te ajudar. E eu vou fazer isso com exemplos de grandes cantores pra você entender. Se você ainda não me conhece, meu nome é Beto Sorolli, sou vocal coach do Revolução Vocal. Pra aprender mais comigo, deixa o like e se inscreve aqui no meu canal. Semanalmente eu posto vídeos como esse, e também eu faço lives com conteúdo que com certeza vai te ajudar a evoluir no canto. Primeiro eu quero te contar uma coisa sobre respiração no canto. O ar é o combustível que vai gerar a voz. A gente inspira, o ar entra, vai até lá nos pulmões. A gente expira, e o ar que tá saindo faz as pregas vocais vibrarem, gerando o som que se torna a nossa voz. Se eu empurrar esse ar com muita força, eu gasto ele mais rápido, e a voz que eu vou produzir não vai ter tanta qualidade. E eu não vou ter muito controle sobre ela. A chave pra respiração no canto é o controle da expiração. Então por que que algumas pessoas parecem ter mais fôlego do que as outras? Porque elas controlam a saída do ar. E você vai fazer isso tanto na fase da respiração, quanto na fase das pregas vocais. Então aproveita, fica até o final desse vídeo comigo, porque eu vou te ensinar um exercício de expiração, de controle do ar, pra você cantar agudos perfeitos. Vejam esse exemplo da cantora e atriz Miria Ruiz, do musical Wicked Brasil, cantando um trecho que exige um bom controle do ar. Nesse trecho, além de segurar a nota longa de belting, a mira tem que ir subindo a melodia e trocar de registro sem dar cleque. A chave pra isso é controle da pressão. A pressão do ar tem que ser baixa. E o outro ponto é o fluxo constante. Então pressão baixa, fluxo constante regular. Pressão baixa, fluxo constante regular. Agora vamos ver a Cristina Aguilera segurando uma nota longa, talvez a mais longa que ela já cantou na vida dela. Aqui a Cristina Aguilera tá cantando uma nota aguda de belting, sustentando-a com repetição ainda. Meu Deus, como que essa mulher faz isso? Ela mantém a postura bem armada, controle de pressão, controle de fluxo. Assim o ar rende mais. E vamos ver também o nosso famoso chororó segurando a galopeira. O chororó é um cantor excelente, um exemplo de uma técnica bem feita. Então a voz dele tá bem projetada por causa da ressonância. Não porque ele tá empurrando, porque ele tá fazendo força. Ele tá controlando a pressão e o fluxo regular. Pressão baixa, fluxo regular. Um bom fechamento, foco de ressonância, principalmente na boca, né? Aí projeta sem ter que empurrar, o fôlego dura mais. Então agora eu quero ensinar pra vocês o exercício. Você vai fazer o som de S. Pensando em pressão baixa, não empurrar o ar. Eu não posso fazer S, mandar muito ar, porque senão ele vai acabar rápido. E o fluxo tem que ser regular. Não pode ser assim, ó. Se o fluxo for irregular, a sua voz vai balançar. Se a pressão for muito alta, o ar vai acabar rápido e a voz vai ser tensa. Então não adianta. Pressão baixa, fluxo regular. Beleza? Segura ali até o tanto que você conseguir. Se a pressão estiver baixa, fluxo regular, você vai conseguir fazer muito. E depois você aplica isso no canto. Gostou desse vídeo? Então compartilha ele com alguém que gosta de cantar. E não deixa de se inscrever no meu canal, ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. Tchau!